Olá meus amados, hoje é dia 3 de julho e é muito bom continuar aqui com você o nosso projeto leitura orante da palavra do Senhor. Hoje nós vamos começar o capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos e vamos ler hoje os versículos do 1 ao 3. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Envia sobre nós, Senhor, o seu Espírito Santo e abra o nosso coração. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles. Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe, não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram, no batismo de João. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo chegou aos lugares em que Apolo tinha chegado também para evangelizar. A diferença é que Apolo não conhecia o Espírito Santo, não havia recebido o batismo no Espírito Santo, assim como Paulo e os discípulos de Jesus que receberam essa unção do Espírito Santo. Então Apolo pregava Jesus Cristo como Messias e fazia o batismo de conversão de João, mas ele não fazia o batismo do Espírito Santo. E aí que está a diferença. É o Espírito Santo que nos move, é ele que nos impulsiona. É só através dele que nós conhecemos a verdade, a vida que é Jesus Cristo. É só através do Espírito Santo e ungidos por ele que nós podemos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. É o Espírito Santo que dá vida na nossa caminhada espiritual de fé. É ele que nos move, é ele que incendeia os nossos corações e as nossas almas. É ele que coloca o amor de Deus dentro do nosso coração. Então é essencial a presença do Espírito Santo sobre nós. Aliás, queria dizer para você que você deve pedir a presença dele em vários momentos do dia, todos os dias. Logo cedo, vinde Espírito Santo. Vinde sobre mim. Bom dia. O que faremos juntos hoje? E tudo que a gente for fazer durante o dia, a gente deve clamar a presença desse Espírito Espírito Santo. E dizer a ele, vinde sobre mim, auxiliai-me, mostrai-me, ajudai-me, iluminai-me, dá-me as forças. O seu Espírito Santo tem que me mover, Senhor. E aí a gente vê aqui que Paulo levava o Espírito Santo àqueles que Apolo ainda não levou, porque Apolo não conhecia o Espírito Santo, né? Ele só conhecia o batismo de João. Então que nós possamos também clamar este Espírito Santo sobre nós, dia a dia, hora a hora, sempre que você lembrar, repita a ejaculatória, né? Espírito Santo, vinde sobre mim, iluminai-me. Vinde Espírito Santo sobre nós, a nós descer a sua divina luz. A gente precisa ter este hábito de sermos íntimos do Espírito Santo, de conversar com ele sempre, de ter este diálogo, esta intimidade com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Ajudai-nos a ser mais unidos ainda, cada vez mais, ao doce hóspede da alma, ao Espírito Divino, ao Espírito Santo Paráclito, que nos foi dado e que é um hóspede que mora conosco. Nós somos templos deste Espírito Santo, que nós estejamos cada vez mais unidos a ele. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.